A nossa caminhada cristã é muito pequena, não tem nenhum ano. Tudo começou há mais ou menos seis anos atrás, quando eu conheci ela em 2010. Eu era da igreja católica. E até então, Jesus não é aquilo que a gente imagina ser. A gente é. E, de um tempo pra cá, com os conhecimentos que eu tinha na igreja católica, de momento ela não estava em nenhuma igreja, a gente começou a ter convivência e ela começou a frequentar comigo a igreja católica, onde eu fui batizado, crismado, fiz catequese. E ela sentiu a necessidade também de ser crismada. Pelo fato futuro do casamento e ter que ter crismo, etc. e coisas mais. Gente, graças e paz. Só pra ele não ficar muito nervoso, vou falar um pouquinho, né, amor? Mas, quando eu conheci o Jonathan, ele era a coroinha da igreja católica, gente. Usava aquela túnica enorme, balançava aquele negócio assim. E realmente sentia que faltava alguma coisa na gente e que Jesus pra gente, como a gente estava conversando ontem, a gente não pode acreditar que Jesus foi como se fosse um Pedro Álvares Cabral na nossa vida. Porque a única coisa de comum entre os dois é que os dois passaram aqui pela Terra. Só que muita gente ainda pensa que ele passou aqui, mas foi um ser humano comum, assim. Como os espíritas dizem, ah, ele é só um exemplo a ser vivido. Mas não, ele é a vida, né? Então, não é só um exemplo a ser vivido, ele é a vida. Então, pra mim, ele era só um rapaz que passou por aqui e mostrou o que a gente tinha que fazer pra ser salva. Mas eu não sabia que era ele que ia me fazer ser salva, né? Então, aí, começou a namorar, um, dois, três, quatro, cinco anos juntos namorando. Ele tinha 14, ele tinha 15, muito novos, né? Crianças. E muita briga, muita discussão. Era um namoro que não tinha um propósito, assim, era só namoro, sabe? E até quando ia durar isso, a gente não sabia. A gente tava vivendo, mas sem saber pra onde ir. Pra gente, era só aquilo e nada mais, sabe? E em meio às dificuldades que Jesus fez presente na nossa vida. Porque a gente tava brigando muito, e eu até comecei a desabafar com a minha irmã. Nossa, mano, tá muito difícil. Tô brigando muito com a minha sogra, tô brigando muito com a minha mãe, Tô brigando muito com o Jonathan, não sei o que eu faço. Ela falou assim, então... Tem uma... Nossa, vai começar a chave. Passou a bucha. Então, aí, um dia ela comentou comigo. A irmã dela tinha feito um convite pra ela. Conhecer uma igreja que, de momento, era convite pra ir numa reunião entre amigos de oração. Acho que pela faculdade, não me lembro exatamente. Eu não presenciei, eu acho que... Eu não sabia que era o hippie, mas eu não presenciei três hippies. Aí, num fim de semana, ela virou e falou assim pra mim. Jô, o seguinte... Convite que a minha irmã fez lá, a gente foi, a gente se reúne e estuda a Bíblia. Uma das primeiras vezes até, acredito eu, né, que você pegou pra estudar mesmo. E ela falou, nossa, é diferente. Sentir algo diferente e... Querer que você fosse. Falei, então tá bom. Aí, o hippie na casa do Lucas é na quarta-feira. Antes era lá no quintal do seu Eros. Aí, eu falei pra minha mãe. Mãe, eu vou num grupo de oração na casa de alguns amigos. E ela falou, então vai. Cheguei na casa do Lucas inicialmente, assim, uma galera diferente, né? Uma galera mais extrovertida, assim, mais liberal. E eu não entendendo muito o que era aquilo. Não, liberal no pão de vista. Assim, distraída. E... A gente começou a frequentar e viu que, na verdade, o que eles estavam fazendo ali com a gente. Era mostrar, através desse grande material que o Evangelho Simples tem. É mostrar que Jesus, ele pode ser apenas um simples Jesus que passou aqui na Terra. Um Senhor, o nosso Salvador. Que se a gente se entregar a Ele, Ele é capaz de... De deixar a nossa vida abundante. E... E trazer muitas coisas boas pra gente, em meio às dificuldades. A gente ter a consciência, se a gente descansar nele. Ele é capaz de prover. E Ele vem fazendo muito isso em nossas vidas. Depois que a gente começou a vir aqui na igreja. Que a gente colocou um ponto inicial e falou que... A gente ia se dedicar à palavra. Era o Ero sempre cobrando muito no estudo da Bíblia. Que sem a leitura da Bíblia, a gente não é nada. E isso só foi edificando na nossa vida. E... Graças a Deus, Ele vem se mostrando muito presente em nossa vida. Através das bênçãos que Ele vem nos concedendo. Já acalmei agora. Mas é... Essas bênçãos, a gente não pode ficar só nos bens materiais. Porque a gente tem que ver... Tá lá. Que... Que a gente tem que se importar do que a gente vai viver lá no céu. Então... Muita coisa que a gente fica assim... Ai, mas é... Deus não faz nada por mim. Eu faço tanta coisa por Ele, mas... O que a gente não percebe que as bênçãos que a gente tá recebendo... É do nosso espírito. É da nossa alma. E... Por isso que muita gente cai. Porque quando a gente vem pra Jesus, não é pra gente ganhar carro novo. Não é pra gente ganhar uma vagainha lá no céu. Então... É... O exemplo que a gente... Não... A... A indicação que a gente dá... É que... A primeira coisa é se dedicar à palavra. Porque nesse pequeno livro tem... Tem o manual da vida. Se a gente seguir aquilo ali todo dia, eu acho que... É impossível a gente não viver... Ter comunhão com Deus. Eu acho que um texto que... Simplifica... Resume muito o que a gente conversou aqui hoje. É em Romanos 10, 9. Se você disser com sua boca, Jesus é o Senhor, Seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Acho que em 12 isso vale pra todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Então eu acho que Deus tá... Tá posto pra todo. Eu acho que basta a gente se render ao pé da cruz, se esvaziar da gente, aos poucos começar a tratar o nosso coração pra tirar as nossas vontades e trabalhar em nós, aceitar mais as vontades dEle, que Ele vai nos proporcionar uma vida abundante, independente do que seja. Porque o importante nosso não é aqui, o importante nosso é a vida eterna e a gente tem que garantir isso agora, porque senão... Não tem purgatório, gente. Não tem purgatório, gente.